E aí E aí E aí E aí Salve a galera E aí E aí E aí E aí É um dos seus arquivos gravados O quismo grava tudo o que acontece em sua memória 24 horas por dia, 7 dias por segundo Amigo, estou aqui Tu vai jogar o que, Cleber? Call of Duty Oi, gente Bora jogar? Não, eu gosto de Free Fire Mas então bora? Não E se tu joga... Ah, tu joga... Tu joga Pokémon Bora Só bora, galera Só vai, galera Vem pro fute, vem, vem Vem pro fute, vem, vem Vem pro fute Tu já contou a novidade pro senhor de seguir Por quê? Tu vai gravar com Uba Não é que eu sou amiga do Uba E eu consegui E eu consegui fazer vestido e gravar com Uba Tu não... Tu não tem nem... Hã? Tu é doida, Cassandra Tu bebeu... Tu bebeu quanto? Eu nem conheço o que tá de Uba Fala, galera Eu vou tirar aqui, galera Eu vou tirar aqui, gente Mas menos Não tem Eu vou tirar aí Herrn Marc Toc Toc Pos Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.